Olá meus amigos, sejam novamente bem-vindos ao canal. É uma honra ter vocês aqui. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Se inscreve aí, deixa o like, compartilha, se puder, tá bom? Se gostar do nosso conteúdo aqui pra você. Se você já é aqui do canal, você já nos conhece, sabe que a gente é simples, sabe que aqui o canal é básico, não tem muita frescura, mas tem muito boa vontade pra fazer as coisas acontecerem por vocês. A gente entende a necessidade e a gente sabe o quanto isso é importante, tá bom? Então, sejam todos bem-vindos. Pessoal, hoje eu quero falar de um tema muito importante com vocês. Tá tudo agregado nesse assunto aqui que eu vou falar com vocês. Tá o 14º, antecipação do 13º, tá agregada aqui também a questão da PEC da Pauta Popular, tá aqui agregada a questão da margem, da margem social, da suspensão dos consignados, da unificação do cartão, da PEC das pensionistas, tá aqui também agregado o vale transporte gratuito, tá aqui agregado também o benefício do BPC e Loas, 13º, tá tudo aqui agregado no que eu vou te falar, no que eu vou te sintetizar agora nesse vídeo. E você precisa entender o porquê que eu vou englobar tantos assuntos num vídeo que não vai ser tão longo, vai ser um vídeo até rápido, mas você vai entender o porquê que eu vou agregar tudo isso. Deixa eu te explicar. Primeira coisa que eu tenho pra te falar, já disse isso aqui antes, não se faz política, não se faz leis sem políticos, é impossível fazer leis sem políticos, e a gente precisa deles, eu sei que existe um estigma, eu sei que existe já um preconceito, e eu sei que existe até uma constatação, que a maioria dos políticos infelizmente são corruptos, mas é como vários já disseram aqui, não existe um momento em que o cara era bonzinho, de repente ele entra lá dentro e fica mauzão e corrupto, não, ele já entrou lá com aquela índole, somos nós que escolhemos os errados, somos nós que escolhemos os ruins, isso é fato. E é por isso que eu faço esse trabalho aqui no canal pra te conscientizar, quem vota por você e quem vota contra. Às vezes tem muito cara bonitinho, tem muito pastor aí, que você vota porque ele é pastor, porque ele é um padre, ou porque ele é bonitinho, chega lá na hora, ele só faz coisa contra vocês. Então tá na hora da gente começar a averiguar, tá? E agora, pra entrar no assunto, eu quero te explicar o seguinte, lá dentro do congresso existe uma... como que eu posso te dizer? Uma panelinha, existe uma coisa muito grande que se chama laços, que se chama parceria, que se chama vínculos, isso. Então quando você faz parte de uma dessas panelinhas ou bancadas, vamos por exemplo falar da bancada BBB, bancada da bala, do boi e da bíblia. Então quando você tem três bancadas com esse peso, e eles precisam que um projeto importante seja aprovado, eles buscam apoio nas outras bancadas. Então por exemplo, quando o governo deu aquela isenção, o governo não, o congresso, tá? Não tô jogando isso pras costas do presidente da república, tô jogando pras costas do congresso. Quando ele deu aquela isenção de impostos, vários milhões, eu nem me lembro quanto, pra igrejas, inclusive foi um filho de um pastor que propôs. Passou, em três ou quatro dias o projeto passou rápido. Mas foi só a bancada da bíblia que votou nela? Não, as outras também. Por quê? Porque quando você tem uma bancada lá dentro, hoje essa bancada precisa das outras, as outras votam com ela. Amanhã a outra precisa dela e ela tem que votar. Ou seja, forma uma panelinha, tudo que eles querem, quase tudo que eles querem, passa. E agora eu tenho uma pergunta pra você. São 35 milhões de aposentados, pensionistas, servidores, pessoas com deficiência. Será que a gente não tem competência pra formular uma bancada? Essa é a pergunta que eu deixo pra você. Será que vocês são tão desorganizados a ponto de não conseguir constituir essa bancada e ter força, peso e voz lá dentro? Até quando vocês vão querer ser massacrados por não ter voz? Até quando vocês vão querer ser pisoteados? E pra você, jovem que não é aposentado, que não tem nenhuma comorbidade, você, quando aposentar, você já pensou no futuro? Como que você quer? Tá na hora da gente ter uma bancada. E a notícia boa que eu trago pra vocês é que já começou. Já começou. A gente tá indo pra Brasília, inclusive o Zé Silva tá me esperando, a gente já começou a mobilizar essa frente parlamentar para os idosos, tá? Para tratar desses assuntos dos aposentados. Aí lá tá tudo englobado, tudo aquilo que eu falei no comecinho do vídeo. E qual que é a grande notícia, doutor Sando? A gente precisa de mais de 200 assinaturas. Não é boa a notícia, né? É ruim? Não, não. É boa. A gente vai conseguir. Sabe por que a gente vai conseguir? Porque a gente já começou a mobilizar. Nesses dias a gente já começou a fazer algumas ligações. E de mais de 10 deputados que eu liguei, 8 toparam. Foi fácil. Bem mais fácil do que eu imaginei. E eu tô indo justamente pra trazer esse benefício ainda esse mês de fevereiro. A gente vai conseguir. A gente vai conseguir essas assinaturas pra fazer essa frente parlamentar e constituir uma bancada do aposentado, do idoso. A gente vai conseguir. Só depende de você estar organizado e se mobilizar. Só depende de você ter consciência eleitoral, consciência política e consciência como pessoa que você consegue. O que a gente faz aqui de maneira simples, de maneira humilde, mas de maneira efetiva, é te mostrar que isso é importante. É te mostrar que o único meio de você mudar o sistema é colocando as pessoas que estão dentro do sistema pra trabalhar por você. Essas pessoas que já estão lá dentro do sistema, elas não lembram que vocês votam. E o que a gente precisa mostrar pra eles é que sim, você tem força de voto. E é um peso de 35 milhões de pessoas, sem a gente falar nos filhos, nos netos, nas esposas, e mais quem queira vir agregar. Então, sim, é uma boa notícia. Eu sei que algumas pessoas vão até ofender. Que a única boa notícia que algumas pessoas acham que existe é dinheiro no bolso. E eu entendo essa justificativa e a dificuldade. Mas pro dinheiro no bolso chegar, você não tem que trabalhar? É assim. Nós estamos trabalhando pra que hora que a gente tiver um pleito importante, o dinheiro no bolso chegue. Não é dado. Não é esmola. Não é pedir. É fazer. Então, esse é o nosso trabalho. Se a gente fizer o dever de casa certinho, em 2021 vai ser mais fácil, 2022 mais ainda, 2025, 2030. Vários benefícios vão passar. Porque você, aposentado, pensionista, vai ter respeito lá dentro do Congresso. Só depende de você. Não é só de mim. É de você que está me assistindo, que tem o poder de voto. De mim também, que vou votar bem. Pode ter certeza. Mas nós vamos conseguir. Frente parlamentar do aposentado. Vai ser realidade ainda esse mês. Abraço.